Pautas concretas para virar o jogo. Qual será que vai ser a pauta moral que a extrema-direita vai inventar na semana que vem para pautar o debate e levar a esquerda a reboque? Será que vai continuar sendo o aborto? Será que vão ressuscitar o espantalho dos banheiros trans? Será que vão puxar a hashtag da criminalização das drogas? Qual será a pauta moral da próxima semana, hein? É sempre bom lembrar que sem uma pauta moral, a extrema-direita não tem engajamento nas redes. Para eles, o engajamento é uma commodity, eles ganham dinheiro com isso. Pelo menos, dessa vez, a gente conseguiu virar o jogo para o nosso lado. Aliás, esse movimento contra o PL da gravidez infantil é um bom exemplo para a esquerda entender isso e alterar a sua estratégia diante desse parlamento conservador, o pior da nossa história. Política e feijão só com pressão. Não seria a hora de cercar o Congresso através dessas mobilizações populares? Com pautas concretas, os trabalhadores enchem as ruas, como a gente está vendo, e transformam em política real a lacração que a extrema-direita usa como mercadoria. Eles ganham dinheiro com essas hashtags. Nós ganhamos as ruas. E com elas, a gente pode virar esse jogo.